O técnico Renato tem poucas horas para decidir a escalação do Grêmio contra o Fluminense pela Libertadores, mas o treinador deve mudar e o comando de ataque pode passar a ser de Bright White. Existe um motivo claro e um acontecimento do domingo que é marcante para a escolha. Nós vamos falar sobre os bastidores desse jogo, a preparação e a maior venda do futebol feminino, que pode ser do Grêmio. Salve galera, tudo certo com vocês, chegando aqui no A Dupla para destacarmos o Grêmio. Eu sou o Matheus Dávila e nós vamos juntos para falarmos sobre as últimas horas do Tricolor. Antes deixa o like, compartilha o vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte do A Dupla. KTO.com, onde a diversão acontece. Esse é o Diário do Grêmio KTO. Vai lá, joga com responsabilidade. Só se tiver mais de 18 anos e lembra, a KTO é uma brincadeira, é para tu te divertir. Não tenta ganhar vida com a KTO não, tá? Lá é para brincar, para deixar as partidas bem mais divertidas e interessantes. Eu quero falar com vocês sobre as últimas horas, porque lá em Curitiba, onde eu estarei dentro de poucas horas, o técnico Renato Portaluppi comandou o treinamento no domingo. Atividade de reapresentação, aliás, o Grêmio que saiu na manhã de domingo rumo a Curitiba, rumo a Curitiba. O Grêmio dormiu em Cuiabá, lembrando, acabou ficando em Mato Grosso. Mas em Curitiba, na tarde já, teve treinamento, tá? E uma atividade bem importante para as primeiras observações do Renato. Existiu uma curiosidade para saber como seria o treinamento do Diego Costa, especificamente. Porque o Diego, ele relatou dores depois da sua primeira participação nessa retomada ao futebol, que foi no duelo contra o Corinthians, tanto que ele sequer viajou para Cuiabá. E essas dores tiraram o Diego Costa do treinamento do domingo. Essa é uma ausência marcante, bem marcante. Ele fez fisioterapia. Significa que ele está fora do jogo contra o Fluminense? De maneira oficial, não. Mas é muito difícil você projetar um time com um jogador com dores. Ainda mais depois de dois meses parado. O Diego está muito descontado. O Diego está com uma necessidade física muito grande. A defasagem deve tirar o Diego Costa desse jogo da Libertadores da América. O ponto positivo é que o Renato tem um substituto, pelo menos na teoria. Martin Brightwhite deve ser o escolhido para o jogo desta terça-feira. O treinamento desta segunda será determinante para isso. Mas o dinamarquês, depois de uma grande estreia contra o Cuiabá, está inscrito na Libertadores da América e deve agarrar esta oportunidade. A revisão médica da segunda-feira é importante para a confirmação da informação. Mas, repito, Brightwhite tem grandes chances de jogar nesta terça-feira como titular. No treinamento do domingo, participaram da atividade o Marquezine, o Rodrigo Eli, o Kahneman, o Reinaldo, o Carbajo, o Soteudo, o Pavon. Esses atletas que foram preservados no final de semana devem compor o time titular. Existe uma dúvida, e a dúvida é justamente a parte tática. Se o Renato vai manter três zagueiros, e aí ele pode jogar sem o centroavante, sem o Brightwhite, ou se ele vai tirar um dos zagueiros para a entrada do centroavante, que é a tendência, que é a possibilidade mais forte. É um jogo de oitavas de final, em casa, e o Grêmio precisa propor. Ora, há uma ideia de ser um time mais ofensivo, e o time reserva do Grêmio no 4-2-3-1 tem dado um potencial ofensivo maior, tem dado um equilíbrio interessante, e isso pode ser repetido. Eu não sei, ainda, as outras posições. Se o Renato vai mexer muito na estrutura do time. Mas essa segunda-feira será importante para a gente tentar descobrir isso também. 12 mil ingressos foram vendidos até aqui, até a noite do domingo, para o jogo da terça contra o Fluminense. É um número pequeno, afinal de contas foram disponibilizados 34 mil entradas, o jogo é às 7 horas da noite. É Libertadores da América o torcedor que tiver a possibilidade de vá. É um jogo muito importante, e o Grêmio precisa do apoio da galera. 34 mil ingressos foram comercializados, ou melhor, foram colocados à disposição e apenas 12 mil comercializados. Então, né, a galera tem a oportunidade de ir a campo com tranquilidade, porque não tem correria, não está faltando bilhete, não está sobrando. Repito, se você puder, vá. Para a gente fechar o nosso Diário do Grêmio Cateor, o Grêmio pode entrar para a história do futebol feminino. A goleira Lorena, que defendeu a Seleção Brasileira Olímpica, agora nos Jogos de Paris, tem uma proposta na mesa de 500 mil euros. Essa é uma proposta bem considerável para o futebol feminino, e a tendência é de transferência. Se isso confirmar, como é a tendência que confirme, a Lorena vai entrar para a história como a transferência mais cara do futebol feminino até aqui. O Grêmio tem uma goleira de muita qualidade, 27 anos ela tem, brilhou nos Jogos Olímpicos, foi destaque com sobras nas competições da Seleção Brasileira que defende. Nos Jogos Olímpicos a gente não precisa nem falar, ela é responsável direto pela campanha da medalha de prata, e no Grêmio ela tem brilhado muito também, mas não deve voltar, mas o Grêmio colocará 500 mil nos cofres, 500 mil euros, dá quase 4 milhões de reais. Deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte da dupla. A gente se vê! Tchau, tchau!